é isso aí pessoal então a lajinha pronta aí ó como é que ficou nesse momento cheia ponta a ponta graças a deus mais uma missão concluída né muito bom agora dá pra ver direitinho aqui né agora batata é só larga água pra cima é isso aí graças a deus mais uma vitória né mas um trabalho aí mas é um trabalho pra postar lá no canal lv condição e é isso aí segunda feira partiu pra outra se deus nos permitir graça meu bom deus agora almoçar e voltar aqui pra continuar até as sete da noite mais ou menos molhando aqui 78 3 assim e é isso aí um que vai